Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou contar uma historinha em forma de música. Vamos lá? Escutem que vocês vão gostar. A dona galinha foi plantar o grande milho Perguntou a todos quem quer vir plantar comigo Eu não, eu não, eu não, dona galinha Está bem, está bem, eu vou plantar sozinha A dona galinha foi colher o grande milho Perguntou a todos quem quer vir colher comigo Eu não, eu não, eu não, dona galinha Está bem, está bem, eu vou colher sozinha A dona galinha foi ralar o grande milho Perguntou a todos quem quer vir ralar comigo Eu não, eu não, eu não, dona galinha Está bem, está bem, está bem, eu vou ralar sozinha A dona galinha foi assar o grande milho Perguntou a todos quem quer vir fazer comigo Eu não, eu não, eu não, dona galinha Está bem, está bem, eu vou fazer sozinha Eu não, eu não, eu vou assar o grande milho Perguntou a todos quem quer vir assar comigo Eu não, eu não, eu não, dona galinha Está bem, está bem, eu vou assar sozinha A dona galinha foi comer o grande milho Perguntou a todos quem quer vir comer comigo Eu sim, eu sim, eu sim, dona galinha Isso não, isso não, eu vou comer sozinha Vocês não me ajudaram A próxima vez os amiguinhos ajudam a dona galinha E todos podem comer Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não